Entrar em contato com a natureza, caminhar, fazer uma atividade física, sair de casa, sair da frente da televisão, sair da frente do facebook, do whatsapp, das redes sociais, se movimentar. A vida é isso, a vida não é ficar parado, quando você se conecta com a natureza, quando você faz uma atividade física, quando você ouve os sons da natureza, a cigarra, os pássaros, quando você sente o sol tocando o seu corpo, quando você sente o vento e a brisa movimentando as árvores, aí sim você se conecta com Deus. É preciso sair um pouco daquela rotina do dia a dia, cansativa, em busca pelo material, em busca pelo dinheiro, que é necessário, mas que às vezes desgasta o corpo físico, a mente, o espírito, e você acaba adoecendo. Então minha dica para você hoje é, faça uma caminhada, não precisa ser dentro de uma academia, num local onde tem muito barulho, num local onde você às vezes está ali por obrigação. Faça algo, faça algo, em um local mais prazeroso, uma caminhada, uma atividade física, aproveite o momento e também se conecte com Deus, faça uma oração, enquanto estiver fazendo sua atividade física. Eu estou aqui no bosque municipal de Casa Branca, interior de São Paulo, e são nove e meia da manhã, saio do meu escritório, em busca de repor energia perdida na correria do dia a dia. Porque se você não der uma pausa, você não tem energia suficiente para render nos seus projetos, para executar seus projetos com desempenho total. Até corrida de Fórmula 1 tem um pit stop, se o carro não parar, ele não chega primeiro. Então se você parar suas atividades para fazer uma atividade física no meio da natureza, não no meio dos carros com aquele monóxido de carbono, dióxido de carbono, poluição, mas um lugar que dê para você se interiorizar, fazer uma oração ou gravar um vídeo para ajudar outras pessoas, você vai perceber que sua vida melhora. É importante se movimentar, o corpo humano precisa do movimento, o corpo humano precisa de atividade física, o corpo humano, ele habita seu espírito. E quando o corpo e a mente não estão bem, você não tem ânimo para nada, você entra num processo depressivo. Então fazendo atividade física, você libera substâncias que são neurotransmissores que vão ajudar todo o desempenho do seu corpo físico, da sua mente, do seu espírito. Uma substância dessas é chamada serotonina, que é um antidepressivo, você precisa dela para ficar motivado. Outra substância é a endorfina, que vem da palavra endógena, que é produzida pelo próprio corpo, e morfina, que é um analgésico. Uma endorfina, é uma morfina interna, que melhora as dores do seu corpo e acaba dando prazer. São liberada também dopamina, uma substância neurotransmissora, que está ligada à recompensa. Se você faz uma atividade física, vai se olhando no espelho, vai melhorando a sua forma física, vai emagrecendo, chegando no peso do seu ideal, você vai sentindo melhor. E essa substância é liberada, dopamina. Você recebe elogio dos outros e recebe dopamina, libera dopamina quando você recebe elogio. Por isso que muita gente é viciada no WhatsApp, posta um prato de comida, recebe muitas curtidas e fica esperando as curtidas virem, porque o cérebro dela recebe dopamina, que é uma recompensa. Então, se você faz atividade física, além da dopamina, serotonina, endorfina, você também libera noradrenalina, que também melhora as dores do seu corpo. Então, comece agora a fazer uma atividade física prazerosa, se conectando com Deus, se conectando com a natureza, percebendo cada detalhe, como uma abelha, tentando chegar ao seu caminho. Pode ser também que ela esteja com dificuldade de andar, devido a quantidade de agrotóxicos que tem nas plantações de laranja, nas flores, que está acabando com as abelhas. Então, se você começa a observar a natureza, você vai querer cuidar mais dela. E essa é uma maneira de se conectar, perceber cada detalhe, como esse fungo, esse lodo, que uma bióloga me encontrou num parque nacional e falou, onde tem esse lodo avermelhado, tem um índice grande de oxigênio no ar. Então, eu estou num local que é o Bosque de Casabranca, e essas manchas nas árvores, como fungos ou líquenes, mostram que tem uma presença grande de oxigênio aqui. Então, você pode aproveitar esse oxigênio numa caminhada, no meio de um bosque, de uma mata, ou às vezes no seu jardim. Para se encontrar com Deus, absorvendo o mais oxigênio possível, para suas células se renovarem, que o oxigênio é fundamental para a saúde da gente. Nós ficamos dez dias sem comer, não morremos, três dias sem beber água e não morremos. Mas não ficamos nem três minutos sem respirar. Cinco por cento a menos de oxigênio no seu cérebro, você tem tontura. Quinze por cento, você desmaia. Então, é preciso oxigênio. Até na água tem oxigênio. H2O. O O é o oxigênio. Como pode observar, aqui tem uma quantidade grande de umidade, porque choveu essa madrugada. Então, o índice de umidade do ar é grande, por isso que eu resolvi encaminhar também, para melhorar meus pulmões, meu desempenho físico, meu desempenho mental, meu desempenho espiritual. Em todos os setores, você melhora. Como eu falei, desses líquens, que mostram que tem oxigênio no local, você pode observar, nessa árvore tem muitos, indicando a presença de muito oxigênio, nesse local. E se você observa com carinho, é uma imagem muito bonita, que, às vezes, na correria do dia a dia, você não tem tempo de observar. Então, faça isso. Dê uma pausa em suas atividades. Faça algo por você. Não fique esperando o médico mandar, quando você está com um problema cardíaco já, com um problema físico, faça antes de adoecer. Cuide do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. Saia de casa. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É super importante. E se você conhece alguma outra pessoa que esteja nessa situação, sem fazer atividade física, só assistindo televisão, séries, perdendo tempo na vida, vendo muito futebol, esquecendo de passear com os filhos, de se cuidar, de viver realmente a vida, compartilhe esse vídeo com ela. Além de você se ajudar, vai estar ajudando outras pessoas. E existe uma lei, a terceira lei de Newton, que toda a ação tem uma reação. Tudo que vai, volta. Cuspir para cima, cai na testa. E quando você faz algo de bom para uma outra pessoa, esse bem volta para você. quando você faz uma oração para outra pessoa, essas forças, essas energias positivas e espiritualidade que você desejou para o outro, volta para você. Então você hoje pode começar a orar mais para outras pessoas e compartilhar esse vídeo. Pois vai estar ajudando muitas pessoas. Eu hoje, além de estar fazendo esse vídeo para te ajudar, eu estou me ajudando. Porque quando eu ajudo outras pessoas, eu também estou sendo ajudado. E esse é meu objetivo. Ajudar as pessoas com as palestras que eu realizo no Brasil e na África. Ajudar as pessoas por onde eu passo, no meu consultório. ajudar as pessoas através dos vídeos que eu posto no YouTube, nas redes sociais. Porque eu tenho essa missão. E você? Já descobriu sua missão? Só você se interiorizando, só você entrando em contato com você mesmo através de uma caminhada, de um exercício de interiorização, é que você vai descobrir qual a sua verdadeira missão. Então, é necessário se interiorizar. É necessário dar uma pausa em suas atividades. É necessário viver intensamente. Mas é necessário se encontrar com Deus. Buscar o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. se você está assistindo esse vídeo até agora, caminhando junto comigo e refletindo, é porque você está querendo evoluir mesmo. Só que o querer não basta. Tem um ditado que fala que querer é poder. Mas, mais que querer é poder, fazer é poder. Atitude equivale. Tem que dar o primeiro passo. Tem que sair de casa. tem que ir em direção aos seus objetivos. Se você quer melhorar, faça isso agora. Faça uma lista das pendências que você tem que resolver. Organize sua vida, organize sua casa, organize seu desktop do computador, organize suas gavetas, organize sua mente. Então, se você começar a organizar, dar o primeiro passo, você vai ver que fica mais fácil. porque às vezes o primeiro passo é mais difícil. Fazer inscrição em uma academia, ligar para uma hidroginástica, fazer a inscrição, desligar a TV com controle, é o primeiro passo. Tirar o refrigerante da geladeira, o que você está esperando para tomar atitudes que vão te beneficiar? ou você está esperando um diagnóstico médico? Hein? Uns aprendem pelo amor, outros aprendem pela dor. Espero que esse vídeo esteja ajudando você. Veja bem o local que eu estou como é gratificante. Eu sou o palestrante e escritor Fábio Fernandes e espero que eu tenha ajudado você e esteja ajudando ainda. vamos caminhar mais um pouco e observar a natureza e também refletir sobre a vida. Nós precisamos desse momento de reflexão. Momento onde você começa a pensar e mudar de vida. Esse é um vídeo motivacional que ajuda a motivar a sua ação. motiva a ação. Só que é preciso que você tenha atitude agora. Não adianta só assistir esse vídeo e depois pular para outro vídeo pular para outro vídeo já está numa receita de pão de queijo e aí passou vários vídeos e você não fez nada. Você vai esperar esse muro à sua frente essa barreira que limita o seu crescimento? Quais são as barreiras dos muros que limitam o seu crescimento? tem vários caminhos na vida mas às vezes pode ter algum muro que esteja impedindo você andar. Você já percebeu quais são os muros? Se são as companhias erradas se são excesso de doce excesso de açúcar drogas cigarro o que te impede de crescer? Falta de Deus no coração? Observe esse muro e reflita na sua vida o que está impedindo o seu crescimento? será que são as amarras? São as limitações que foram criadas pela sua própria mente? São as limitações que foram impostas pelos seus pais? Você não consegue? Você é fraco? Você chora demais? Você não tem jeito? Quantas coisas já ouvimos que interiorizamos? E às vezes a gente pode largar a mão dessas limitações e falar eu posso tudo eu posso naquele que me fortalece e largar esses muros e seguir o seu caminho você está vivendo para evoluir não para ficar estagnado se a vida é uma escola nós estamos aqui para aprender e para passar de ano não ficar na mesma série no mesmo ano se limitando você quer evoluir? quer mesmo? você quer passar de ano nessa escola da vida? você quer caminhar em frente? ou quer deixar que os muros te limitam? a escolha é sua Deus deu algo para a gente chamado livre arbítrio o livre arbítrio é a possibilidade de escolha escolher o melhor caminho escolher por onde quer ir por onde quer andar escolher os seus parceiros no relacionamento escolher o emprego que você quer ah Fábio mas está difícil o emprego escolha o que você quer e o universo conspira em seu favor você pode começar a evoluir em busca dos seus objetivos tem pessoas que dançam conforme a música e tem outras que escolhem a música que querem dançar você é qual delas a que dança conforme a música ou a que escolhe a música que você quer dançar pense nisso e reflita as vezes as vezes existe uma ponte entre o que você quer ser e o que você será você só precisa de atitude para passar essa ponte você só precisa de força interior e essa força você pode encontrar em Deus buscar e tudo mais será acrescentado espero que esse vídeo tenha ajudado você a atravessar essa ponte que limita o seu crescimento espero realmente que Deus esteja dentro de você e que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você ama para que você possa evoluir ajudando outras pessoas e se ajudando isso é o mais importante eu sou o palestrante escritor Fábio Fernandes e caso assista mais vídeos compartilhe também pois cada vídeo tem uma lição do nosso crescimento espero que essa ponte seja apenas algo de transposição na sua vida não interprete essa ponte como um obstáculo mas sim como um desafio desafios tem constantemente em nossas vidas muitas pontes muitos muros mas não pode ser encarado como obstáculos mas sim como oportunidade de crescimento como desafios que Deus coloca na nossa vida para o nosso crescimento pessoal e profissional deixo você com essa imagem dessa ponte e desejo que você tenha muita coragem para enfrentar esses obstáculos esses desafios que a vida coloca em seu caminho para o seu crescimento que Deus abençoe seu caminho ilumine seu caminho e que você possa ter a atitude necessária para mudar com facilidade obrigado obrigado e aí Obrigado.